Um homem foi preso em Senador Canedo, mais um covarde, suspeito de tentar matar a ex-mulher, não para por aí não, e as duas filhas adolescentes. Bora ver essa história. A gente vai conversar agora com o Tenente Coronel Dalbian Guimarães, aqui do 27º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Quando vocês foram acionados pelos vizinhos, chegaram até a residência, qual que foi a situação encontrada no momento? Bom, as primeiras informações colhidas pela equipe que fez a prisão desse criminoso é que eles tiveram um relacionamento de aproximadamente 12 meses no ano passado. E que no final do ano passado, no mês de novembro, essa mulher com as filhas saiu da casa porque já estavam acontecendo vários problemas de relacionamento. Então ela deixou a casa do autor junto com suas filhas, que são enteadas dele, não são filhas dele. Ela deixou a casa e foi residir em outro imóvel aqui em Senador Canedo. E me parece que ele não aceitava o final desse relacionamento. E de forma premeditada, na terça-feira de manhã, ele foi armado com a faca na casa dela e pulou o muro, conseguiu invadir a casa e tentou ali tirar a vida dela e das suas filhas. Ele chegou a falar sobre a motivação do crime? Deu alguma pista? Por que teria cometido esse ato de violência extrema? Ele tentou justificar para a equipe lá na delegacia que ele foi na casa da ex-esposa para se despedir dela. Essa foi a justificativa dele, que ele foi maltratado e ao ser maltratado ele agrediu ela. Mas não tem justificativa para um crime bárbaro e absurdo desse. E na verdade essa narrativa dele, ela é totalmente descaracterizada com as provas do crime. Porque ele já estava armado, ele foi de lá de forma premeditada. Essa faca, ele não pegou essa faca na casa da vítima, ele já foi até lá armado com essa faca. Agora o que chama a atenção é um sujeito que não tinha nenhuma passagem pela polícia, né, coronel? Segundo os levantamentos preliminares que foram realizados ontem, nós não identificamos nenhuma passagem por outro tipo de crime. Mas agora ele foi autuado e possui passagem. Uma resposta rápida então da Polícia Militar de Goiás. Em menos de 12 horas esse sujeito já havia sido preso e agora está aí à disposição da justiça. Agora vai ter que esfriar a cabeça e pensar bem, né, pensar muito bem, refletir na vida aí para não virar mais um criminoso terrível.